Nossa, como você pegou esse elo tão alto Pô, meu querido, é claro que foi com ela a job do pãozinho Dá uma conferida aqui na tabela de preços Carambola, já vou garantir o meu, yuppie Hehe, meu queridão, faça como nosso amigo também Acesse o teste da descrição ou entre em contato nas minhas redes sociais Peguei Vai, sacadinho Vai, sacadinho Vai, tacou aqui também Vencemos Aí, pô, do ver, né? Vai passar Não, não, não Pô, tá, tá, tá Ah, o cara tá na janela, não. Ah, janela, cara. Só um, tá na janela, hein, tá na janela. Passou a escada. Deve estar dentro do lado. Deve estar dentro do lado, meu. Me deram tiro. Ah, cara. Um chão, Salas. Não tem só não, hein. Não tem só não. É sua. Vai ter tudo bem. Tem escada, tem escada do lugar. Tá no escado do lugar. Morreu. Nome de bomba. Nunca pensei que seria tão fácil. Hã? Sai aí, cara. Tudo morto, cara. Mas tem um A. Smoking grenade. Tem um B, tem um B. Tô entrando no MF aqui, velho. E tava pra onde? É, se você quiser andar. Tomou tiro, tomou tiro. Peguei. Você morreu, eu morro. Entendi qual que é a pira de nego esmocaco. E aí? Abriu, abriu. Abreu, abriu. Abreu, abriu. Abreu, abriu. A bomba foi plantada no interior. Peguei o taco. Abreu, abriu. Tem um, tem um. Tá no ar, tá no ar. Não, eu tô plantando. Não tem a pira. Flakken Grenade. Flakken Grenade. Flakken Grenade. Flakken Grenade. A missão foi um sucesso. Saudades de Mose Antigo. Opa, opa, meu ejaculado. Tá precisando de TS3 Brasileiro a partir de 5 reais? Conexos Roche. E com o meu cupom você ainda recebe mais 20% de desconto na sua compra. Link na descrição. Pera, tem muitos corredores aqui. Corredor não. Não existe corredor antes de matar não. Não consegue. Não, não sei o que. Sai, olha. Sai, olha. Passou meio de liga, eu acho. Tá, um garante. Pega esse ladão. Pega o meu cilindro. Peguei o meio e me chocou Olha esses caras jogando Olha esses caras jogando O cara Tá na retardada o mongolote Joga shift cara Olha os depth cara Coi a Dirk de novo Olha os caras Olha os caras Cara 2B Ah mano Pulei Não sei Calma ai mano Deixa eu dar o dinheiro do cara aqui Vencemos Não sei Não sei O que é 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 É melhor não é. Tá, tá. Vem bem aqui, velho. Vem bem aqui. Esses são nossos inimigos? Sério? Essa é ótima. Flamengo! 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 Como é que eu vou entrar? Flamengo! Vou bangar uma. Flamengo! Céu em baixo. Céu em baixo. Céu abriu e vira. Pula o céu. Flamengo! Morreu de sucesso? Então foi um sucesso! Eu tô me acostumando com o dedo em outro lugar agora mano. É um dedo mau assim. Tirar o dedo do cu. Ficou muito fácil mano. Ficou muito fácil mano. Acostumei o dedo em outro lugar. Ih, vamos tirar tua copia. Tira muito fácil mano. Tira muito fácil. o dedo em baixo. Ficou muito fácil. Utilize o dedo em baixo. Tira muito fácil. Ficou muito fácil. E aí, cara! Flash Bomb! Nada aconteceu com ele aqui, ó. Smolking Grenade! Vamos esperar a primeira fina aqui. Seguir, 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 seguir! Ah! O cara tá na escada do ar, cara! Sem chances! Smolking Grenade! Fire in the hole! Fire in the hole! Smolking Grenade! Flash Bomb! Vamos entrar aqui, ó. Flash Bomb! Fire in the hole! Bum bomb! Bum bomb! Bum bomb! Bum bomb! A missão foi um sucesso! Você consegue, né? Smolking Grenade! Smolking Grenade! Bum bomb! Eu vou temam! Faltar! 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 Tá no meio da desmota pra não ouvir. Smolking Grenade! é bem que não arranque não macho Smolking Grenade Flash Bomb Ok, não matou em nenhuma até agora Fire in the house Foi gravado, acho que ia ruxar mesmo Flash Bomb Pegou, pegou O aro, acho que entrou, conectado Flash Bomb Tô indo, tô indo Vou cazar deles Matou? Foi imado, não deu tempo Não deu tempo Eu tenho um grande Good job Smolking Grenade Vencemos Smolking Grenade Tem ponte aí Tinha bangada Puxou aí Tô ganhando nada Tinha bomba Só vim Fire in the house Como é que veio? Não tem Fire in the house Fui lá, fui lá, fui lá Ué, tá livre? Tinha, tinha, tinha Tinha, tinha, tinha Fire in the house Morrei lá Box Tick in A Flash Bomb Esse cara quer olhar o mesmo lugar que eu Cara Mira Amei Ai, isso não foi um sucesso Morra Ai, carai, tô muito sério Passou a tela, passou a tela Sai in the house Morreu, morreu, morreu Tô avançando, hein Tem um monte de coisa, tem um monte de coisa Deixa eu pegar assim Matei, matei Matei, matei Matei, ó Bombo, bombo, bombo Flash Bomb Bora, bora, bora Gatos, se você subir bomb e plantar, eu fico da torre Tô com um de vida Também tô Flash Bomb Ai, mais aqui, mais aqui A missão foi um sucesso Flash Bomb Fire in the house Que isso, cair? Tem um monte de coisa Matei, matei Matei, ó Ah, comecei a hotel, hein, cara Tudo bem, tá com... um de vida Fire in the house Pô, filho, pô Pê-vê, vô Peguei, vai Tá bem, tá bem, tá bem Tá bem, tá bem A missão foi um sucesso Caralho A B-Site foi um sucesso! Fire in the house! Olha, olha, olha! Point! Vai! Vai, tem, 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 tem! Ah, lá no fundão, cara! Boa! Tirei 20 desse! Fire in the house! Calma, Liz, calma, tira a cara agora! A missão foi um sucesso! O Blacklist venceu! Isso nem sequer é uma missão! Flash Bomb! Flash Bomb! Fire in the house! Fire in the house! Caralho, minha granada pegou em alguém! Fire in the house! I will go Transcrição e Legendas por Query